Vamos lá. Roberto, gostaria que você falasse sobre o ticlinho um dia. Falou em um vídeo mais uma vez, mas foi muito rápido. Ah, o ticlinho. O ticlinho. Ticlinho. Sabe o que é ticlinho? Ticlinho. Numa tradução livre. São cócegas. Cócegas. Bom, não tem muito o que falar de ticlinho. É você utilizar as cócegas como tortura. Eu conheço gente que prefere apanhar do que ter cócegas. Prefere apanhar muito do que ter cócegas. Do que façam cócegas nelas. Para algumas pessoas, as cócegas são realmente terríveis. São torturantes. Mas tem muita gente que gosta no sentido de, por ser uma tortura, por estar presa, gera muita intensidade. Então, o ticlinho é uma coisa interessante. Bem interessante. Como tortura, principalmente como opção para a pessoa que quer ter necessidade de um tipo de sofrimento qualquer, mas tem incompatibilidade com dor, pouca tolerância à dor, ou tem alguma limitação em relação a práticas pérfuro-contundentes, bulhas e spank em geral, ou ainda pessoas que têm problemas com marcas. Então, às vezes, a pessoa tem um modelo. Eu tive uma parceira uma vez, que ela era modelo de lingerie. Sabe aquelas pessoas que não aparece o rosto, só aparece o corpo? E ela não podia ter uma marca no corpo. E ela era masoquista. Então, tínhamos aí um dilema. Como provocar dor numa pessoa que não pode ter marcas? Então, eu tinha algumas técnicas específicas desenvolvidas para isso, mas eu treinei ela ao longo do tempo com ticlinho, com tortura de ticlinho. Por quê? Para ela ter uma alternativa de, aspas, sofrimento, vamos colocar assim, de carícias diferentes, intensas e um pouco bizarras, que não marcam, porque o ticlinho são cócegas. Então, você faz... Você usa escova de dente, você usa pincel, você usa pena, você usa a ponta dos dedos. Tem gente que coloca... Vocês já viram um anel que tem uma pontinha de metal, como se fosse se imitando uma garra? Você coloca... Não é um anel, umas ponteiras de dedo assim. Aí você vem... Escovinhas são ótimas também. Sobre ticlinho, tem mais, porque existe um tipo de fusão, é uma das áreas onde a podolatria faz fronteira com o BDSM, principalmente para dominantes que têm uma atração específica pelos pés. Então, existem algumas técnicas onde você imobiliza a parceira para fazer cócegas. E você faz cócegas nos pés. Você tortura os pés. Você pode torturar os pés, tanto com um tipo de spanking, ou você pode torturar os pés com grãos de milho entre os dedos, grãos de milho e feijão na sola do sapato. Você pode fazer algumas coisas doloridas com os pés, bastinado, spanking, varetinha, mas você pode fazer cócegas. É a pessoa completamente imobilizada. Existem aparelhos que, inclusive, deixam o pé aberto e os dedinhos imobilizados, abertinhos. A pessoa não tem nem como sair dali. Aí vem... E aí... É terrível. E a pessoa não pode se mexer. Então, para alguns dominantes que têm uma fixação pelos pés, que eu tenho fixação por orelhas, eu seria um orelhólatra em outro universo. Eu gosto de maltratar o ouvido. Deve haver um cotovelólatra por aí, que gosta de cutucar o cotovelo. Não importa. Você mexer nos pés, você brincar com os pés, você pode fazer cócegas. E um dominante sádico, erótico, com foco no pé, ele vai brincar com os pés. E pode provocar dor ou provocar cócegas, que para algumas pessoas é muito terrível. Então, sub-tickling não tem muito mais para onde ir. É você deixar a pessoa presinha e botar o terror. Vai lá, põe no Hub, põe X-Vídeo, Chambster, qualquer um desses canais, coloca BDSM-Tickling. Bondage-Tickling. Então, é prender a pessoa e fazer cócegas. Ó, é terrível. Dá o pânico. É interessante. Nunca encontrei uma boa parceira para isso. Então, eu nunca vi, eu dizia, eu nunca encontrei uma parceira especificamente com este fetiche, com esta necessidade, com este prazer, com essa necessidade de prazer diferente do Tickling. Gostaria, gostaria. Gostaria de ter experiência de alguém que gostasse disso para eu poder ir fundo nisso. A única coisa foi essa parceira que eu tive, que não podia ir. Já pratiquei aqui e ali, mas eu queria ter uma parceira para isso, para despejar o caminhão de penas. Ok? Vamos lá, quem mais aqui?